Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal. Está começando hoje mais um provador da Renner e eu estou empolgadíssimo porque eu encontrei uma calça maravilhosa. Última moda, bem tendência Barbie Core. A cor é muito linda. Vocês viram aquela marca de gripe, a Valentino? Tem muita coisa nesse tom. E eu já tinha comprado também na Zara algo desse tom e agora chegou na Renner e tá muito, muito linda. O preço tá bem legal também, R$219,90 por ser uma calça mega top, sabe? Gente, é perfeita. Só que assim, nem tudo são flores. Ela tá muito no truque. Deixa eu já mostrar de ladinho o que tá acontecendo. Ela começa no 36 e a modelagem tá bem grande, tanto que tinha um manequim que veste 36 aqui, todo ajustado. Aí minha mãe já tava desconfiada que iria ficar grande e realmente, olha só como é que tá. Teria que fazer uma pence. Minha mãe disse que dá pra fazer aqui, ó. Não sei se por aqui ou pelo meio, que daria bom. Mas assim, pra quem compra de acordo com as minhas medidas, já vou pedir pra Bia deixar aqui ao lado, tá grande. Então já olhem bem certinho as medidas de vocês. Não sei se no site tem toda a descrição das medidas. Só confiram isso porque tá grande essa calça. Mas ó, que bonita que é o cos. Eu acho que no vídeo não tá fazendo jus ao tom verdadeiro. É um tom muito vivo, sabe? Muito bonito mesmo. Ela tem esse botãozinho que, por sinal, poderia passar sem, né? Até pensei, será que poderia arrancar esse botão e costurar essa lapelinha sem o botão? Não sei. Gosto muito desse tipo de calça, assim, pra colocar com alguma blusinha que tenha algum detalhe. Ou dá pra colocar no liso. Se colocar uma jaqueta de couro fica maravilhosa. Colocar uma bota vai ficar linda agora, que eu já tô pensando além. Nem passou o carnaval, já tô pensando no inverno. Mas mesmo pros looks de verão, arrumadinha ficaria lindo. Coloquei com aquela sandália. Então ó, se você colocar com salto, ui, você não precisa fazer a barra. Se você quiser usar com tênis ou com sandalinha baixa, se você for pequenininha como eu, vai ter que fazer barra. Por isso que eu tô na dúvida se eu compro ou não. Porque eu falei, minha mãe, tá grande, vou ter que mexer atrás. E não sei se eu vou usar com salto, vou ter que fazer a barra. Ai, é muita coisa, né? Ter que mexer tanto. Mas não sei, eu tô muito tentada a pegar. Gostei demais, demais, demais. Essa camiseta eu curti. Eu tinha pegado um da Metallica, da banda. Vou pegar pra vocês verem. Ó, nossa gente, essa camiseta tá mega remarcada. R$39,90. Ela é de banda. E deixa eu pegar mais uma aqui. O bom dessas de banda é que elas estão com detalhe rosa. Tá fácil a camiseta do Metallica? Duas horas depois... Olha que legal que ficaria, gente. E o tom do Metallica tá ainda mais parecido com o rosa. Então fica muito legal. E se vocês quiserem fazer uma coisa... Um look mais despojado. Mas também se quiser deixar arrumadinho, vai ficar lindo. Deixa eu pegar aqui também. Mãe, arrumadinha. Tá fácil? Isso não tava combinado. Isso não tava no roteiro. Aí, ó. Também fica ótimo. Ou mais elegante assim, basiquinha. Ou com uma camisa. Uma camisadinha que fica linda. Então assim, N possibilidades. Ou uma coisa mais criativa, mais despojada. Uma blusinha que tenha algum detalhe. Ai, tô apaixonada. Amei, amei, amei. Bom, então eu falei o preço. Falei tamanho. Falei tudo. A barra, se você for muito alta, provavelmente você não vai precisar fazer quase nada de barra. Porque esse salto não é muito alto. E vai ficar levemente raspando. E é isso. Tô apaixonada. Já deixa o like e vamos para o próximo look. Pessoal, o que vocês acham dessa moda? Não sei se vocês já viram por aí. Eu, a primeira vez que vi, torci o nariz. Peraí que eu já mostro. E agora eu já tô pronta. Porque eu falei lá no Instagram que já foram águas passadas. Olha. Se um dia eu julguei, hoje eu me arrependo. Eu tô achando super legal amarrar essas calças assim. E a sandália amarrada na canela, no caso. Não sei o nome dessa moda, mas já estou pronta pra ela. Inclusive, na hora que eu experimentei a calça e amarrei a sandália, eu tava com a outra camisetinha. E aquela camisetinha ficou sensacional. Já vou deixar aqui pra vocês verem. Essa calça vestiu super bem. Ó, o tecido dela. Tá vendo? É um tecido... Assim, é como se fosse um arrumadinho, sabe? Um tecido bom. Não é quente. Tem o bolso, né? Que é a tal da calça cargo. Que na nossa época era calça big. E agora é a tal da cargo. Ela custa R$ 1,99,90. E é tamanho R$ 36,00. Isso aqui, mais um dos detalhes necessários que eles colocam às vezes. Mas também dá pra tirar se quiser o botão. Enfim, acho que não precisava desse botão. Eu gosto muito de calça que tem o acabamento normal, clássico, sabe? Zíper e botão no meio. Não gosto quando não tem o acabamento. Mas a calça tá tão bonita que eu acabei nem me apegando a isso. Detalhe importante. Com a barra solta, sem ser amarrada assim na sandália. Ela não tem uma barra tão perfeita, assim, tão bonita embaixo. Mas posso mostrar pra vocês. Essa aqui é a arrumadinha, certo? Achei que ficou um pouquinho sem graça com a arrumadinha. Eu senti que falta colocar alguma coisa mais pesada. Mas pra não repetir o look anterior, eu acabei pondo a arrumadinha mesmo, tá? Mas eu colocaria, sei lá, uma blusinha mais... Até uma regata. Não sei, achei que assim ficou meio simples. Não sei se eu amei de paixão, mas que ficou bonito, ficou. Aí de ladinho, ó. Ih, de bumbum. Fiz umas fotinhos também ali com a Bimes. Vou colocar pra vocês aqui os bastidores. Nossa, gente, vestiu super bem a calça. Essa sandália tá maravilhosa. Eu acho que eu mostrei no outro provador. E nesse eu acabei não mostrando detalhes dela. Ela tá grande pra mim, tá? Porque ela é 37. Mas eu achei ela o cúmulo da chiqueza. E o que eu gostei dela? Por ela ser dourada, acaba lembrando muitas vezes casamento. Mas ela não tá nada casamento. Na verdade, ela tá dando um ponto... Sabe? Um tchan no look. Eu gostei muito porque ela tá grosserona. E eu gosto de coisa mais grosseira. Se ela fosse levemente mais fina, ela ia lembrar eventos, assim, de casamento, de formatura. Mas do jeito que ela tá, ela tá dando, assim, realmente um tchan no look. Olha isso. Se fosse do meu tamanho... Porque o difunto era grande, viu? Deveia ter 1,70m, vamos dizer. Um difunto grande perto de mim deve ter máximo 1,70m. E é isso, gente. Amei. Já vai deixando o like também. Já vou pedir de novo. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. Esse look me surpreendeu. O tom é bem Mulheres Ricas. Eu que gosto de coisa mais espalhafatosa. Não é o meu tom favorito. Mas que ele vestiu muito bem, ele vestiu. E aí eu trouxe duas propostas. Uma, que era eu, antes de conhecer essa sandália. Então eu só mostrei com essa basiquinha. Já que ele é um look que até dá pra eu pôr um tênis, mas ele pede algo mais chiquinho. E agora que eu conheço a sandália, eu também colocaria com salto. Que tá muito bonito. E é isso. Deixa eu já mostrar os detalhes. Olha o tecido dele. Tá vendo? É bem bonito mesmo. Super bom. Ela vem um cintinho. Que vem uma... Sabe o que parece? Aqueles... De óculos de senhora. Sabe aquele negócio comprido? Eu não sei o nome daquilo. Que eu não uso óculos. Mas enfim. Ele parece aquilo. E aparentemente não é transparente. Vestiu super bem. Ela é de alça larga. Então eu acho que dá pra usar sutiã. Só que assim. O meu sutiã eu arranquei a alça e abaixei. Porque o meu é largo aqui. Então se o sutiã for meio largo aqui. Você vai ter que usar tomara que caia. Agora se ele for estreitinho pode ser que dê. Porque ela tem um colo bem largo. Sabe? E é bonito esse detalhe do colo dele. Na verdade ele traz até mais uma informação. Gente do céu. Tá caindo meus peis. Tá caindo o sutiã. Tá caindo tudo. Pera aí. Ai gente. Dá um segundo. Deixa eu me ajeitar de novo. Aí ó. Tá vendo? A calça ficou um pouquinho grande. E o cropped também. Mas eu acho que é tudo P. Pera aí que eu vou tirar dúvida. Ó. 2,59 a calça. E é tamanho 36. O topinho. Ô mãe. Veja por favor. P. É P? Achei ele grande. É 39,90. Não tem outras cores né? É engraçado. Uma coisa que acontecia quando a gente tinha loja. É que por exemplo. Quando vinha esse cropped e essa calça. Vinha preta, laranja, verde. A gente chama de grade né? Então vinha as grades de várias cores. E aí lembro que meus pais escolhiam o tamanho. Que mais vendia. E as cores que mais vendiam. Então preto a gente caprichava mais. Aí esses tons também. Aí rosa, pink, azul. Diminuía a grade. Já em outras lojas de marca. Tipo Renner. E as fast fashion no geral. Tipo só vem esse conjunto nessa cor. Eu não sei porque eles não repetem em vários tons. Você já percebeu isso? Já percebeu isso mãe? Já. Que eles não repetem em várias cores da mesma roupa? Ai a Mimes trouxe um óculos. Aliás eu peguei vários óculos. Porque eu vou também gravar moda praia. Pra vocês. Por isso fiquem ligadinhas. Olha gente. Não, esse look tá bem chique viu mãe? Eu gostei dele. Tá bom? Não, tá bom. Deixa eu mostrar dois sapatos. Aí eu pus a basiquinha. Certo? Que eu sempre mostro que é fiel escudeira. Essa aqui não tem erro. E a sandália que eu amei. E é isso pessoal. Vou deixar as duas opções pra vocês. Tô apaixonada. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. Olha. Não queria me achar. Mas eu achei que fiquei uma princesa. Agora eu já perdi acho que duas mil seguidoras. Pessoal. Tá lindo esse vestido. Olha só. Aqui na Renner. Na parte da moda praia. Tem uma parte só de biquíni dessa cor. E eu falei pra minha mãe. Nossa. Olha que lindas cores esse biquíni. E esse vestidinho tá da mesma cor. Ao mesmo tempo ele parece um baby dollzinho. Não parece? Só que ele tá lindo. Aí o que eu arrisquei colocar? Essa serinha tá a coisa mais fofa. Ela é tamanho 34. Então tá super pequena pra mim. Teria que ser... Eu uso 5? A 6 pra não ter certeza. Sabe? Pra ficar... Pra não ficar aquela beiradinha de calcanhar pra fora. Que não fica bonito. Aí olha essa bolsa de palha. Que fofura. E aí super conversa com ela. Tá vendo? Ficou lindo. Aí para arrematar esse look. E eu gostei muito também do comprimento. Ui! Desse vestido. Porque não ficou nada curtinho. E ele como é... Já é de alcinha. Mais sensualzinho. Meu Deus. Que briga. Ficou ótimo. Peraí que eu vou colocar o óculos. Que é... Tem um detalhe meio rosa assim a lente. Olha só, gente. Deixa eu ver se eu mostro por aqui. Aí peraí que eu vou me produzir toda pra vocês verem. Eu tô apaixonada. Olha só. Ô meu Deus. Olha, a bolsa é ótima. Só é difícil de usar. Olha isso. Não tá lindo, gente? Eu amei, amei, amei. A alça fininha. Dá pra usar sutiã. Tomara que caia tranquilamente. A parte do seio vestiu bem. Já vou mostrar mais detalhes do vestido. Deixa eu só tirar o óculos. Inclusive vestiu muito bem. Muito bonito esse óculos. Meu rosto, ele é mais gordinho. Não é tudo que... Não é todo o óculos que fica bom. Minha mãe tem o rosto fino. Então, o óculos que fica bom nela, normalmente é pequenininha lente. Os meus já tem que ser um pouquinho maior. Esse, vamos dizer, aqui é como se fosse um pro rosto mais médio, gordinho, enfim. Ó, o tecido. Tá vendo? Tem um conjunto que eu peguei pra minha mãe desse mesmo tecido aqui da Renner. No off. Quem tem esse conjunto? Ela tem o off e o preço. Ele é maravilhoso. Que tem um... Ah, ela tá com esse... Eu vou mostrar pra vocês a roupa que minha mãe tá. Que é desse tecido. Ó, ele é mais curtinho na frente, longo atrás. Nossa, gente, tá muito, muito lindo. Deixa eu já mostrar a minha mãe pra vocês. Mas tá no jeito? Hã? Pera aí. Vou mostrar ela. Vou até mostrar os bastidores da bagunça que ela aprontou aqui. Ó que lindo que tá. Ela usa pra caramba, né, mãe? Você não tira esse conjunto. E eu adoro quando ela veste... Ah, o tênis também é da Renner. Tá inteirinha de Renner. A calça e a blusinha. Tá linda, mãe? Pode virar. E ela... Tem o pretinho também. Então é isso, pessoal. Agora é minha vez. Vamos para o próximo look. Olha esse look que safari. Eu achei muito estiloso. Não vou mentir. Quando eu fui colocar... Vestir a camisa, eu já senti alguma coisa me pinicando. Aí, como eu tô conversando aqui com a minha mãe, antes de começar o vídeo, eu já senti que o pinico parou. Mas assim... Pra quem é meio... Tem aflição dessas coisas assim, tomem cuidado. Não sei se pra nós que não temos e aguentamos, após uma lavagem, é possível viver mais feliz. Olha, ela tá linda. Merecia um botão encapado? Merecia. Mas puseram um botão basiquinho de Madre Pérola que eu achei que passou. Esse shortinho tá muito fofo. Bem safari mesmo. Vem com um cinto. Já vou falar dos preços e numeração. E coloquei um tênis branco. Sabe o que eu percebi, gente? Eu tenho tanto tênis no meu guarda-roupa e eu não tenho um tênis branco sem nenhum detalhe. E eu tô realmente precisando. Só que capaz que eu acabei pegando de tanto que faz falta, sabe? Porque por mais que eu coloque, às vezes, com algum detalhe, que passa, mas um lisinho, lisinho, sem nenhum detalhe. E é engraçado que é difícil encontrar esse tipo de tênis. Então é isso. Eu amei esse look. Já vou mostrar pra vocês com tênis. Essa camisa. Ela é tamanho P, custa R$159,90. E esse short, ele é... Ó, dá pra tirar o cinto também, viu? Se quiser. R$139,90, tamanho R$36. Olha, tá num valor bacana. Aí de ladinho, pra vocês verem. E de bumbum. Nossa, muito fofo. Aí, peraí que eu achei que esse look merece esse óculos. Olha só. O hexagonal. Eu não falei o valor dele, né? R$89,90. Olha isso, gente. Se não ficou um noxo. Sabe o que eu sinto? É um look muito turista. Numa viagem, quando a gente vai tirar foto e tudo mais, que você não briga com o cenário da viagem e você fica com um look estiloso que sai do normal. Só que assim, lembrando que você tá de camisa e camisa não é uma coisa muito fresca. Se for um lugar muito quente. Mas se tiver um dia fresquinho, ai, tô apaixonada. Segue o look completo e vamos para o próximo look. Esse aqui, ele ficou uma gracinha, mas, sinceramente, não é tanto a minha cara. Minha mãe falou, experimenta! E eu fiquei uma gracinha. Por isso eu vou mostrar. Tô meio na oração aqui, porque eu tô sem sutiã e não sei quanto tempo aguenta. Olha só que graça, gente. Ele vestiu super bem. O ideal é pra quem não precisa usar sutiã, porque, como tem aquele buraco, esse buraco é tão chato pra usar sutiã, né? Daria pra usar sutiã, tomara que caia. Só que aí fica um meio aqui aparecendo. Ó, de ladinho. Quanto que ele custa? 219, tamanho P. Eu acho que poderia ser o PP pra mim. Ainda mais pra segurar mais aqui a parte do seio, se eu não fosse usar sutiã. Porque como ele é elástico, aí o PP serve. E aqui tá meio... Não tá muito apertadinho, sabe? Não tá aquela firmeza. Então eu achei até a modelagem um pouquinho grande. Ó, vai dar racha no bumbum, com certeza. Já até entrou. Precisa colocar o shortinho por baixo. Essas coisas que tem aqui, esse detalhe, eu sinto um pouquinho mais sensual. Acho que isso que eu me... Que eu estranho, assim. Não é tanto meu estilo. E esse tipo de barra também, meio midi, não sei, eu gosto quando é longo ou é curto, sabe? Ou aqui, ou na altura, assim, da canela, como se fosse um longo. Mas ele tá muito fofo. Então, assim, é a proposta dele. E dentro da proposta dele, ele tá uma gracinha. Aí eu mantive essa rateirinha que tudo tá ficando fofa com ela. Ainda mais que um conjuntinho da bolsa. Ficou uma graça. Ficou bem praia, bem verão. E aí, o óculos, eu até trouxe outros, mas eu vou manter o básico mesmo. Porque daí ficou combinando mais, sabe? Os outros eram muito... Muita informação. E ele tá meio chique, assim, meio clássico. Acho que menos é mais. E é isso, gente. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. Vocês sabem que eu sou meio anti-coração. E eu tenho o meu time, que é anti-coração. Na verdade, acho que metade daqui gosta das seguidoras e metade não gosta. Mas, como aquele preto ficou muito fofo, aliás, como aquele rosa é igualzinho a esse, ficou muito fofo, eu achei que valia a pena dar uma chance. E ele tá lindo, gente. Olha isso. Na verdade, ele parece como se fosse um zebradinho, sabe? Ou um animal print, uma uncinha. Daí você olha bem e dá pra ver que é um coração. Ah, eu gostei. Não vou mentir, não. E sabe o que eu gostaria de colocar? Se não... É que essa aqui é a basiquinha que sempre dá certo. Mas uma preta dessa ficaria mais fofa ainda. Ou até uma vermelha, uma pink. Eu adoro o branco preto com rosa ou com vermelho ou até com amarelo. Com verde dá, mas essas cores eu acho que o vermelho e o pink são os que eu mais curto. Então, achei ele muito fofo. Gente, esse vestido é uma delícia. Eu acho que quem comprar vai ser aquele vestido que você sai, ele anda sozinho e aí você chega em casa e quer colocar uma roupa leve, você põe esse vestido de novo. E aí sim, ele vai criando vida e ele nunca mais... Ele nunca mais tem paz. Na verdade, é uma briga quando a gente gosta muito de uma roupa assim porque toda vez que você quer usar ela tá lavando de tanto que você usa. Você só quer usar aquilo. Então é isso, ó. De ladinho. Ele tem um detalhe bacana que normalmente é um tipo de detalhe que até emagrece porque ele chama atenção pra essa região e ele tá na vertical. Então, muito fofo. Aí de lado e de bumbum. Ó, ele tem elástico aqui então ele é super confortável. O tecido, ó. Quer ver? É como se fosse, gente, um chifonzinho. Então ele é bem leve, sabe? Ele parece vestido... É, tecido de vestido. E aí, ó, ele tem um nó aqui. Ah, eu amei. É claro, eu, como eu já me conheço, eu acabo não comprando coisa estampada porque depois eu tenho medo de chegar no guarda-roupa e falar, ah, não, não vou usar porque é estampado. Sabendo que eu não sou fã de estampa. Eu levaria o rosa. Mas, fica uma dica esse aqui. Sabe o que eu super imaginei ele? Pense comigo. Uma meia calça. Aí vocês colocam uma botinha no pé. Pode ser um coturno ou alguma coisa assim. E aí, uma jaqueta de couro. Iria ficar super estiloso. Dá pra colocar até um casaco por cima. Então é um vestidinho que dá pra você adaptar no inverno e também usar no verão. Arrisco dizer. Eu estou imaginando que iria dar bom. E aí, também peguei o óculos. Hoje eu não tô mostrando bolsa, mas é que eu tô muito na vibe dos óculos. Segue o look completo e vamos para o próximo look. Eu amei esse look. Deixa eu já mostrar pra vocês. É aquela roupa também que vai andar sozinha tranquilamente. Vai saber o caminho de casa, o caminho da rua, o caminho pra tudo. Ó, R$9,9 a blusinha, tamanho P. E a calça, R$17,9,90. Ele estava na ala de academia. Então, assim, ele é um look bem, bem esporte. Mas dá pra você fazer coisas, assim, sabe? Do cotidiano. Vai no supermercado, vai à feira, vai fazer coisas, resolver problemas. Olha, é uma delícia. Ele consta a gente esvandar sozinho. Ele tem uma fenda aqui. Pra nós baixinhas, vai ter que fazer a barra. Uma judiação comprar esse tipo de roupa e ter que mexer na barra, né? É uma roupa, assim, que o certo é que vista perfeito. Mas, gente, a pequenininha aí é muito difícil. Daí eu vim com dó das grandes também quando não encontram coisas da altura delas. Então, o certo é a gente fazer a barra. Bom, cos alto, bem confortável. Esse top, pessoal, ele estava lá na ala, junto, só que eu acho que não é conjunto, porque, assim, não bate 100%. Então, eu vou mostrar esse top, que ele está uma gracinha, mas não acho que seja uma compra necessária, porque, assim, não aparece ele aqui atrás, sabe? Ele não é tão cavado. É, é um pouquinho cavado, mas, enfim, eu acho que não precisa gastar com top, não. Eu peguei o top no tamanho médio, eu vou deixar o link pra vocês, lembrando, fixado no primeiro comentário, mas não sei o valor do top. E é isso, ó. Ele acho que dá um pouco de rachinha no bumbum, viu? De leve, assim, meio... Fica mascandinho, mas não fica enfiado, fica só mascandinho. E é isso, gente. Ah, adorei. Achei muito, muito lindo, muito, muito gostoso. Ó, o tecido, pra vocês verem de perto. É um tecido que eu nem imagino o nome. Ó, é aquela costura... Ah, não, achei que ia ser sem costura, mas tem costura, sim. E aí, o teninho branco. Aí, pra esse look, pra dar um tchan, eu peguei um óculos mais diferente. Falei, não vou mentir, a lente desse óculos não é legal. Ó, ele fica super legal no rosto. É um espelhado amarelo com uma armação preta, bem estilosão. Só que, gente, ele dá uma bugada na cabeça da gente, fica tudo azul. E, normalmente, quando é espelhado, a lente é tão clara, tão gostosa. Esse aqui é uma exceção. Então, assim, estilosíssimo. Porém, não sei se vocês vão se sentir muito bem, sabe? Tá tudo azul. O mundo tá azul com esse óculos. Segue o look completo e vamos lá para o próximo look. Ui, peraí. Senão não vou enxergar o botão. Esse look tá muito fofo. Apesar de termos um leve estampado, na verdade, é um short de jeans e aí ele tem umas costuras que deve ser alguma coisa... Fiquei imaginando tipo uns barquinhos, uns veleiros. Será que é isso? Hã? Short de sarja. É, short de sarja. Mas é como se fosse um jean, sabe? Ele é grossinho, ele tem um cinto. Nossa, ele tá uma graça. Claro que é um short que você acaba ficando limitada em relação a composições porque ele é meio off com azul marinho. Então, se você colocar com azul, sempre vai ficar lindo. Eu gosto dessa coisa bem conjuntinho. Quando a gente era criança que comprava muito assim, né? Um short com detalhe e com a blusinha. Só que já era conjunto. Então, parece coisa assim que já é conjuntinho. Dá pra usar com esse tom de azul que é mais claro ou tons mais claros ou pro próprio azul marinho que vai ficar lindo. Mas assim, se eu coloco um amarelo ou um rosa liso, dá pra pôr. Mas não sei. Eu prefiro bem combinado. Me julguem. Aí de ladinho, ele vestiu super bem. Deixa eu mostrar o costo. Cintura é bem alta. Ele é tamanho 36. O que ele vestiu muito bem é porque ele tem um elástico aqui atrás. Valor R$159,90. Tá com preço bom. Ah, gente. Eu tenho um cupom, viu? Acho que eu não sei se eu já falei do meu cupom, mas todo mundo sabe, mas eu já vou reforçar. Meu cupom é Rita Saraiva. Sempre que vocês quiserem comprar alguma coisa com desconto, comprar alguma coisa da Renner, na verdade, vale muito a pena vocês irem até a loja. Aí vocês escaneiam essa... Eu vou mostrar, até vou fazer um tutorial que eu pedi pra Bia colocar aqui como comprar com o meu cupom de desconto. Mas só a dica pra arrematar. Vocês sempre têm que acessar o site da Renner através dos meus links. Você colocar lá Lojas Renner ou entrar no app da Renner e colocar Rita Saraiva vai falar que o meu cupom inspirou. Se eu colocar o link dessa blusinha e você quiser entrar, aí você entra e pode comprar roupa pro seu filho, pra sua filha, pro marido, pra você, pra todo mundo e aí você aplica o cupom de desconto. Certo? Aí ó, de ladinho e de bumbum. Nossa, bom e ele tem um comprimento legal. Essa blusinha, aquelas blusinhas que são chiques, que sempre... São clássicas, mas que eu tenho minhas dúvidas em relação à durabilidade. Eu nunca tive e eu não compro porque eu morro de medo que estrague. Mas que é linda, tem várias cores. Dá pra pôr tudo por dentro que eu achei que aqui foi muito tecido, né? Eu coloquei tudo por dentro. Aí coloquei a basiquinha, fiel escudeira, certo? Que tudo fica lindinho. E é isso, adorei o look. Segue o look completo, aprovado. E vamos para o próximo look. Ah, deixa eu pegar um moclinhos que eu peguei o clássico que vai ficar bom. Esse clássico é bem aquele hexagonal da Haibank, todo mundo fica bonito com ele. E eu peguei também, gente, um transparente que eu achei muito legal. Vou mostrar em outros looks, mas eu acho que vai dar bom. Ai, gente, esse óculos tá lindo, olha isso. Tá super na moda. Esses óculos de acetato colorido, eu peguei um verde lá pra experimentar também e esse eu achei ele mega estiloso. Então, curti, ó. Bem verão. Agora sim, segue o look completo e vamos para o próximo look. Eu acho que eu tô muito mulher de malandro, porque a Mimi fica pegando as coisas, eu fico pondo, aí eu ponho a roupa nela, mas eu ponho. Então, eu tô compactuando. É que a gente chega na reina e cada uma vai pra um lado. Ela vai pegando as coisas e eu vou pegando as coisas. E o meu gosto com a minha mãe não bate em nada. Tanto é que se a gente fizesse um provador, cada um fizesse o seu, mesmo vindo na mesma loja com o mesmo dia e tudo mais, a gente faria curadores completamente diferentes. Esse aqui eu coloquei, apesar de não ser na minha cara, foi ela que pegou e é verdade. Por quê? Tem várias coisas que eu peguei ali que não ficou muito bom, aí eu peguei as calças que não fez conjunto e aí pra completar os 10 looks eu vou mostrar, mas não é que eu estou falando que eu tô vestindo por vestir. É que realmente ele é bonito, viu? Ele tá muito assim, é uma cor bem de verão, muito fofa, só não é a minha cara e eu não posso mentir pra vocês, né? Bom, ó, detalhe do busto, certo? Aqui, pessoal, ele deixou uma cintura bem bonita, mas ele tá levemente, sabe quando tá bem certinho no quadril? Então, eu senti que um pouquinho a mais já não iria entrar, por isso se atentem a isso, de relação à numeração de vocês, porque tá um pé estreitinho nessa região do quadril, certo? Mas também se fosse o médio pra ficar talvez mais confortável, não assim, não que ele tá desconfortável, mas se fosse pra ficar, iria ficar tudo muito grande, porque aqui ficou bem bonito. Ó, o estampado dele, certo? É bem delicado, assim, é bem leve, a cor tá linda, a reina tá cheia de coisas dessa cor, desse azul Tiffany, muito bonito, viu? De ladinho, e de bum, eita, esqueci de fechar todo, deixa eu aproveitar, R$259,90. Será que não fechou? Minha mãe não conseguiu fechar? Não, mas eu acho que ele fecharia sim, gente, não tá apertado não. Ó, ele é uma barra que tá mais pra um longo, não tá com aquele midi tão curtinho, uma barra super boa, o comprimento. Ah, e é isso, eu gostei, tá? Assim, de beleza tá aprovado, a forma como vestiu tá aprovado, só não levaria, porque não sou eu inteira, né? E é isso. Aí coloquei a fiel escudeira, uma bolsinha básica, ficaria lindo, e óculos, neste momento, sabe só que fica muito grosseiro, gente? Ah, ele é clássico, né? Acho que vai também. Gostei, e aí, o que vocês acham? Bom, gente, chega de enrolar, espero que vocês tenham curtido esse provador, deixem muitos likes, comenta bastante, todos os links estarão fixados no primeiro comentário, meu cupom é Rita Saraiva, toda vez que vocês precisarem de algo da Renner, podem contar comigo, só acessar o site através do meu link, certo? Qualquer um dos links que eu coloco, o link que eu coloco, por mais que eu coloque desse vestido, vocês podem comprar qualquer coisa, quando você entrar nele, entendeu? Não precisa ser algo, necessariamente, esse vestido. Entrando no site, você fica à vontade, a Renner é nossa, certo, gente? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, deixem muitos... O que é azul Tiffany? Ai, não sei. Bia, pensando, põe o relógio enquanto eu vou pensando, tá bom? Esse é o código. Beijo, até mais! É o p801, e o p他, é o que é azul. E o que é azul alguém, ou o brote? É o que é azul, E o que é que é azul? E o mentirio, é 1 2 1% ! Ana de afro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho